Primeiro, o exame tornou o ingresso na magistratura mais elitista, porque mais caro. Sempre que você faz com que um processo seletivo seja mais caro, mais custoso, você afasta as pessoas com menores condições deste certame. Você tira delas as possibilidades ou diminui as suas chances. Por que ficou mais caro? Porque agora nós teremos mais uma prova. É mais uma fase. Saber, mas o sujeito vai poder prestar na cidade dele. Não, o sujeito vai poder prestar na capital do estado dele. Não necessariamente ele mora na capital. Eu quero que você empreste o seu corpo a um sujeito que mora em Rolim de Moura, Rondônia, e que fez direito e que decidiu ser juiz. De uma família super humilde, que vive da agricultura, de subsistência, alguma coisa parecida com isso, trabalho braçal. Ele foi o primeiro a terminar, a ter uma graduação, fez direito e decidiu que seria juiz. Mas, para ele, fazer uma prova no Rio Grande do Sul, porque abriu o TJRS, é impossível. Porque uma prova no Rio Grande do Sul vai custar para ele seis mil reais. Ele vai ter que ir a Porto Velho, de Porto Velho ele tem que pegar um voo para Porto Alegre, em Porto Alegre ele tem que se hospedar, depois ele tem que voltar de Porto Alegre, lá ele tem alimentação, são seis mil reais. Ele não vai. Para ele é muito difícil, concorda? Concordo. Mas agora o CNJ falou, não, com seis mil, vamos supor que ele junte os seis mil, o CNJ disse, não, com seis mil você não vira juiz mais. Agora a gente precisa de seis mil e quinhentos reais. Porque você terá que fazer, e aliás, seis mil é só a primeira fase, né? Mas para você ter seis mil, para fazer a primeira fase você precisa de seis mil e quinhentos reais. Porque agora você vai ter que pegar um ônibus de Rolim de Moura, ir a Porto Velho, dormir em Porto Velho, porque são seis horas de ônibus, ou até mais do que isso, fazer a prova em Porto Velho e voltar para Rolim de Moura. Então você vai ter a hospedagem, você vai ter as passagens, ter a alimentação, talvez saia mais do que quinhentos reais. O que o CNJ fez com isso? Dificultou ainda mais uma pessoa pobre de ingressar na magistratura.